Clássicos nunca morrem. Eu tô com muito medo. Uns dias atrás eu tava no Discord com o pessoal e me relembraram de um dos maiores mitos da internet brasileira que eu não lembrava, que era o Leonan que gozou no Dreamcast dele. E eu pensei, meu Deus, como é que eu nunca mostrei isso à Marisa? E como não dá pra fazer react de um texto, eu vou pedir pra que a Marisa faça a interpretação portuguesa dela lendo o texto do Leonan que gozou no Dreamcast com o sotaque original dela. Vou tentar, sabe que é difícil botar o sotaque original. Sim, a gente se dá um minutinho pra incorporar. Aí eu esculpe a voz e as fungadelas, mas eu tô doente. E essa é a história de Leonan que gozou no seu Dreamcast. Ele abriu devagarinho. Antes da Marisa começar esse mito do Leonan, se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreve aí, considera se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações. O botão tá aí embaixo, vê as redes sociais da gente que vão aparecer aqui. E compartilha com seus amigos e com todo mundo que se gostou desse vídeo e dos outros. Vamos manter a lenda do Leonan viva. Ah, agora eu acabei de pensar que muita gente que tá vendo esse vídeo não é nem da época disso. Isso é um Dreamcast, tá pessoal, depois dos anos 2000. É um dos videogames mais bonitos, mais fofos e mais alegres da história. E essa é a história de um menino que se empolgou um pouco com o seu Dreamcast. Marisa, agora por favor fecha os olhos, medite e pense em Portugal pra voltar ao seu sotaque normal. Medite. Fala um palavrão. Caralho. Vamos, 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 foi. Foi. Quebrei o meu Dreamcast, de bobeira. Meu nome é Leonan, tenho 13 anos. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. Tudo começou quando estava jogando Crazy Taxi. Pirata. Passou um tempo, fui trocar o CD. Então desliguei o Dreamcast, tirei o Crazy Taxi e deixei a tampa aberta. Meu erro. Para colocar o CD de boot. Mas aí o pessoal da casa resolve sair. Então fiquei sozinha em casa. Pintou aquela vontade de tocar a sonfona. O meu Dreamcast fica na mesma mesa do computador. Então liguei o micro, acessei uma página, que vi neste fórum, e estou lá. Em frente ao micro, vocês sabem, né? Então chegou aquela pressão. Não pude segurar, mas como eu estava na frente do computador para não sujar o monitor e o teclado, meu reflexo foi de virar para a esquerda, justamente onde estava meu Dreamcast, com a tampa aberta. Puta falta de sorte. Isso mesmo, galera. Eu já coloquei no meu Dreamcast. Fica muito melhor. Fica muito melhor. Virar para a direita? Por que você virar para a direita? Para o chão? Para a meia? E você tem tipo 5, 10 minutos para decidir o que fazer. Ah, e o Dreamcast, detalhe, o Dreamcast não estava assim, o Dreamcast dele estava assim, tá? E de todos os lugares para acertar, ele acertou aqui. Ele fez pontaria? Na lente. Ele fez pontaria, só pode. Riam deste cara sem sorte. Não sei se riam ou choro. A lente sujou toda. Limpei o quanto pude, mas em cima da lente, a gosma secou. Tem tendência a secar, né? Agora o que é que eu faço? Fiz de tudo para ganhar a Dreamcast. Não tem um mês direito. E já estragou. Minha mãe vai-me matar quando descobrir que ela pagou 750 reais e eu já quebrei. Está na garantia ainda, mas o que eu falo para o cara da loja? Como faço para limpar a lente agora? Me ajudem, por favor. Nunca mais me masturbo na vida. Triparto 2! Tenho 4. Cheguei em casa depois das colas de manhã. Vim correndo quando abri a porta até ao ofegante. Adivinhem com quem encontro de cara? Minha mãe. Gritando. Não, tem que ser gritando. Nunca. Minha mãe! Parece um general. Com o meu Dreamcast no colo, sentado no sofá da sala. Me esperando, com cara de quem quer me matar. Gelei da ponta do pé até à cabeça na hora. Então a primeira coisa que disse foi Leona! O que foi que você derramou neste videogame? Quase caí para trás. Aí perguntei Por que mãe? Ela disse gritando Por que eu levei um videogame na locadora onde comprei e o ventador abriu? Tinha uma lancha, alguma coisa lá dentro. Vai falando agora! Soei frio. Até gaguejei. Você derramou café com leite. Neste videogame, Leona? Não acredito que te dou um brinquedo caro destes e você já quebrou. Não derrimei nada aí não! Então ela falou Que cheiro de queijo é esse aqui dentro? Alguma coisa você deixou cair aqui. A garantia não cobre isso não! Sabia, Leona? Cheiro de queijo! Sabem como é? Tremer as pernas? Pois é, estou assim até agora. Corri e me tranquei no quarto. Estou aqui até agora. Com uma puta fome. Paguei o telefone e liguei para a Tectoy. Antes de falar com o cara, prometi que não era um trote. Até jurei. Vocês acreditam que o cara do atendimento riu de mim? Parece engraçado! Mas eu estou no sal. Estou no sal? É. Estou na merda? Não é uma má situação. Ok. Vou levar a maior coça. A propósito, ele disse para não raspar a lente e levar meu Dreamcast na assistência técnica. E falar a verdade para o cara da assistência para ele não me cheirar não deve. Mas como eu conto aquilo no balcão? Oi, bom dia, tudo bem? Então está aqui o meu Dreamcast e aconteceu um negócio. Meu pai gozou do meu Dreamcast! Socorro! Isso não é verdade. Você ainda duvida da internet, da quantidade bizarrice que acontece? Vai, vai. Volta aí a portuguesa. Música clássica? Acho que minha mãe já sacou. O que eu faço? Claro que ela sabe que cheirei aquilo. Toda terça e quinta, ela e meu pai mandam ver a noite toda. Há dias específicos. Então, os passos para deitar. Boa noite, amor. Eita, o Jack! Ela só quer que eu fale para poder ter um motivo para quebrar a minha cara. Agora, eu acho que vou contar para o meu pai. Se eu tivesse irmão menor, eu colocava a culpa nele. Mas não tenho. Fazer o quê? Que maldade. Minha última chance são vocês! Ou eu mesmo limpo a lente com álcool ou água, ou a minha mãe vai acabar comigo. Me ajudem, amigos. Como tirar as perna da lente sem estragar o meu Dreamcast? Eu imagino os vizinhos da gente ouvindo você gritando agora. Oh, minha mãe vai acabar comigo. Me ajudem, amigos. Como tirar as perna da lente sem estragar o meu Dreamcast? Parte 3. Olha, Érica e Francisco, obrigada por estarem me ajudando. Isso tudo é verdade, eu juro. Tenho uma coisa a dizer. Primeiramente, já que estão sendo boas, gente boa comigo, quebrei a minha promessa. É mais forte que eu. Parece vício. Estou que ganhei uma hoje, enquanto estava trancada dentro do quarto. Desculpem. Desta vez mirei direito e não acertei nada. Nando, já que você não pode ajudar, não piora as coisas. Tente fazer você. Quanto mais idiota, melhor 3. Ou, ejaculação precoce, retorno. Até parece que você nunca passou a perto por causa da pomba branca. Pomba branca? O que é que usa pomba branca? E Francisco Lopes, o cara da Tectoy, disse para mim que para limpar a lente, existe um CD limpador. Aqui em casa tem, sabe? Aquilo que tem uma música em várias línguas, como a microescovinha. Quando se ouve a música, ele limpa a lente. Mas o problema é o seguinte. O CD limpador! Limpa só poeira. Sujeiras leves. Não gosmas. Que já secaram. Eu tentei passar, mas não deu. O console está sequinho. Listar. Não tentei comer o meu drincast. E também não comecei a gozar agora, não. Já é a quinta vez. E o que é que isso tem a ver? Francisco, prefiro não dizer o bairro onde moro, porque as coisas podem piorar. Tenho um cara até querendo colocar isso tudo em uma página. Imagina se descobrem onde eu moro. Vou sofrer para o resto da vida. Nunca pensei que uma punheta fosse acabar comigo. Leonan, apresenta. A punheta que acabou com a vida dele. Contei isso que está acontecendo comigo para os meus colegas. E na minha classe já me colocaram até apelido. Gonzaguinha? Sabem porquê, né? Aquele som. O que é um sanfoneiro? Aquele instrumento. Sim, sim, sim. Quem puder me ajudar respondeu a esta mensagem neste fórum. Eu agradeço. Quanto à minha mãe, para vocês terem uma ideia, eu tenho que apagar o histórico do meu computador, porque ela checa tudo. Já pensou se ela entra no site e descobre tudo? Que vergonha. E que coça que eu vou tomar. Vocês podem até achar infantil. Mas só tenho 13 anos. Estou descobrindo as coisas agora. É errando que se aprende. Vocês acham que ia fazer isso logo no meu Dreamcast? Ajuda. É só isso que eu estou precisando. Véi, não é uma coisa que não tenha pausa. Você pode simplesmente tirar a sua mãozinha, parar e ir para outro lugar. Pegar um lenço, pegar uma merda qualquer. Não é direto. O Leon não está aprendendo, Maris. O Leon não está aprendendo. Aí ele achava que não podia parar. Parte final. Olha, quer saber? Vem para cá. A estrela é você. Sem mais rodeio, devaneios e recapitulações. Assistam agora o final da minissérie, Quebrei o Dreamcast. Portagonizada pelo galã do momento. O primeiro galã da história que é reconhecido como punheteiro. Leona. Galera, finalmente o meu terror chegou ao fim. Graças a Deus. Não apanhei, mas foi muito pior. Foi muito mais pior. Eu juro. Passei pela situação mais embaraçante da minha vida. Como eu estava vendo que o trem ia ficar pelo meu lado, abri o jogo com o meu pai. Foi assim. Depois que cheguei da escola, chamei o meu pai no quarto, encostei a porta e contei tudo. Minha cara rachou-te de tanta vergonha. Falei. Pai, pelo amor de Deus, o senhor jura que se eu te contar uma coisa, o senhor não conta para mais ninguém. Ele concordou. Eu acreditei. Então fechei os olhos e contei. Pai, fui eu que quebrei o videogame. Mas foi sem querer. Eu esporrei nele. Vem que você chega, vem que você chega para o seu pai quanto a isso, hein? Ele riu, riu de chorar. Aí eu falei. Foi sem querer. Estou morrendo de vergonha. Mas foi isso que aconteceu. Até aí tudo bem. Ele disse que ia dar um jeito de consertar. Mandei uma bronca por ter acessado o site XXX. Nunca mais entro num site de sexo. Eu prometo. Voltámos para a mesa, almoçámos e eu estava já até um pouco ali. Vocês sabem, pai sempre dá um jeito em tudo. Mas não pensei que ele fosse fazer desse jeito. Sabem o que ele fez? Contou para a minha mãe. Eu estava lá no quarto, deitado na cama, jogando o meu Game Boy. Street Fighter 2. Adoro. Quando entra a minha mãe, com um sorrisinho, sacara de mão dada com o meu pai. Então ela disse. Leo, eu e seu pai precisamos conversar com você. Acho que minha alma saiu do corpo naquela hora. Estou sem jeito de olhar para a minha mãe até agora. Aí começou a secção de educação sexual. Olha que palhaçada. Você, Leo, agora está virando um rapazinho. E as olheiras ficaram pegando fogo de vergonha. Está deixando de ser uma criança. Seu corpo agora vai começar a ter mudanças. Sua voz está começando a mudar. Vão crescer pelos no seu corpo. Eu só olhei para a cara do meu pai. Sabe, Leo, você está virando um adolescente. Como se eu não soubesse na escola. Já passaram aquela fita dos coelhos tico e tica. Eu não faço ideia que fita é essa. Sabem, aquela babuseira dos coelhos mongoloides que crescem e transam na maior pureza. Olha, a tica está crescendo os seios e menstrua. Olha, o tico está ficando com voz grossa e com pelos por todo o corpo. O que é aquilo que o tico está fazendo? A professora pergunta. Tica, ela está se masturbando, Tina. O quê? Eu não faço ideia que história é essa. Alguém aí já viu o tico e a tica na vida? Mas o que é masturbação? E por aí vai. Minha mãe ainda disse. Quando der vontade de fazer aquilo, vai no banheiro o filho. Assim você não corre o risco de sujar coisas que não deve. Minha vontade era de explodir. Depois de você fazer aquilo, lava as mãos para não sujar as coisas de esperma. Esse vídeo vai ser tão bloqueado. Vocês podem imaginar como estou agora. O pior ainda está por vir. Vocês acreditam no que a minha mãe fez? Ligou para todas as minhas tias. Seis. E contou que já me masturbo. Meu Deus. O que ela queria com isso? Até para a minha avó que mora no rio ela ligou. Contou até para a moça que trabalha aqui em casa. Que é gatinha. Agora, mais ou menos às 26h45, minha avó me ligou para mexer, dizendo que isso é feio. Para mim parar de fazer isso. Estou sem moral com a minha família. Minha mãe me expôs ao ridículo. Minhas tias, do jeito que são, já devem ter contado para os meus primos. Estou forrado. Conclusão deste rolo. Meu pai, depois do serviço, passou na locadora e deixou o meu drinkest para conserto. Mas olhem que absurdo. O cara disse que a lente já era. E uma nova. Adivinhem. Custa 450 reais. Sem a mão de obra do ladrão, do técnico. Leona, pelo amor de Deus, usa a vírgula o a mim. Mas ele deixou para consertar. Acho que é para não desapontar. Vou dar a ideia de comprar um console japonês. Acho que está nesse preço. É bem melhor, não é? Mas mesmo assim, me passou um sabão para ter mais cuidado quando for fazer aquilo. Imaginando o pai dar um tanto um sabão para ele. Eu estou com um complexo de masturbação. Toda hora que pinto a vontade, fico na maior paranoia de estragar alguma coisa, de sujar alguma coisa. Acham que isso marcou a minha vida para sempre. Para todas as pessoas deste fórum que tentaram me ajudar. Obrigada. Não se masturbem perto de videogame. Pode quebrar. Isto tinha que vir no manual do meu aparelho. Claro que sim, claro que sim. Cuidado, não se masturbe perto do aparelho. Ele quebra. Sabe o que eu estou pensando? Nos manuals do IKEA. Que é tudo ilustrado. Tem um boneco aqui em cima, se não me mande um cruzinho. Valeu, amigos. E assim termina a saga. É só. Fim da história. Querido Dreamcast. Nunca farei uma coisa dessas com você. Eu sei que o Dreamcast é um videogame muito bom. Vem pra cá. É o meu favorito também, mas... Mas assim não dá, Leonan. Assim não dá. Nossa, Leonan. Eu não acredito que estou casado com você. A gente mora junto há mais de 5 anos. E você nunca viu o Leonan. Como é possível? Desculpe, Marisa. Se tiver outra, você vai saber de imediato. Aposto que agora vocês vão mandar tipo 5, que eu nunca soube. Se tiverem, por favor. Eu exijo que ponha um nos comentários do vídeo. A Marisa precisa ler mais contas. Eu mereço saber. A Marisa precisa ler mais contas, pessoal. Eu acredito no Leonan. Eu acredito que Leonan só estava tentando descobrir a sua puberdade. Mas infelizmente tinha a tampa do Dreamcast aberta. Bem, está aí a história de Leonan. O menino que quebrou o seu Dreamcast com o Semi. Essa geração dos memes atuais do South America, os caras não sabem o que é bom. Isso que é bem. O Leonan é bom. O Leonan é épico. De que ano é o Leonan? 2002. 2002, é isso. 2002 foi o último ano do Dreamcast, do Sonic Adventure. Foi por aí, sim. Coitado, velho. O Dreamcast saindo de linha, ficando raridade e o menino gozando no Dreamcast. Mas bem, essa é a história. Mas é isso. Essa é a lenda de Leonan. Marisa, muito obrigado. Estou instruída. Muito obrigado por juntar essa história a um pouquinho de Portugal. Espero que seja compartilhado. Desculpe a minha voz. E Portugal descubra um pouco da magia do Dreamcast gozado. E é isso. E vocês, conheciam a história do Leonan? Conhece o Dreamcast? O que vocês têm a dizer sobre isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber tudo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, compartilha o vídeo e dá um beijo na Rinoa. Vê esse vídeo daqui também? Vê esse vídeo daqui também? Se inscreve aqui? E mais uma vez se inscreve aqui em cima, tá bom? É isso. Beijos. Não gozem dos seus videogames. Não gozem. Um, dois, três. Parou. Agora que eu quero olhar para o Playstation, eu não vou pensar nisso.